Olá! Neste vídeo você vai ver a gravação de um seminário de web que eu fiz sobre a obra do Freud Lamento e Melancolia e também desenvolvi um pouco a questão do sentimento nostálgico em relação ao momento político que vive o Brasil. E se você gosta de psicanálise, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações. Bom vídeo! Deixa eu me apresentar, para quem não conhece, eu sou o Alês Klaps, diretor da Escola Paulista de Psicanálise do Instituto Melanie Klein. Sou psicanalista aqui em São Paulo, atendo presencial e online. Alguns avisos estão abertas as inscrições para a formação em psicanálise aqui na Escola Paulista de Psicanálise. Novas turmas com início em 14 de agosto. Faça já sua matrícula. Já temos matrículas executadas, garanta sua vaga. Outra dica, curso online, introdução ao pensamento de Freud. É um curso que eu fiz online, ou seja, são gravações e exercícios que você pode fazer, assistir conforme a sua disponibilidade e fazer os exercícios conforme a sua disponibilidade. Ele já está à disposição, início para esse curso, como ele é um curso online, então ele tem início imediato. Outra dica, estão abertas também as inscrições para os grupos de estudo do Instituto Melanie Klein, em Freud e Klein. Estão abertas também as inscrições para o programa de atendimento e psicanálise da Escola Paulista, um preço bem camarada por sessão. Então, dê uma olhada. E as nossas publicações, só no site da escola, estão com 50% de desconto. Se você for em qualquer outra libraria, não tem esse desconto. E isso é por tempo limitado. Outra dica, visite o meu site, tem um monte de coisa legal lá, tem a minha agenda, agenda de cursos, etc. E siga pelas redes sociais, principalmente pelo canal do YouTube, onde vocês vão ver vários vídeos, algumas séries que eu produzo, alguns pensamentos e também as gravações desses webinars. As gravações ficam disponíveis lá no canal do YouTube. Às vezes tem um delay entre a gravação, o webinário e a liberação, mas sempre está lá. A gente está liberando agora, em março e abril, todos os do ano passado. Isso é uma dica que vocês não deixarem de vir aqui para esperar a gravação, porque ela pode demorar até um ano para sair no canal. Hashtag fica a dica. Então, não deixem de acompanhar esses webinars também. Se não, eu vou na gravação, mas pode ter um bom delay aí. Vamos lá. Hoje eu vou tratar do artigo Lamento e Melucolia. Eu achei um barato, uma discussão lá no Facebook, sobre... Ah, porque lamento, porque lamento, mas não é luto, não é luto. Em Portugal, a tradução é lamento. Eu já vi algumas aqui no Brasil com lamento. Eu achei a palavra mais bonita. É só por isso que está com lamento aqui. Porque no final do dia, a escolha da palavra que você usa é uma escolha de quem usa. Então, não tem muito mais do que isso. Por que eu estou usando lamento e não luto. Eu achei, quando eu descobri essa tradução portuguesa, se eu não me engano, também em espanhol é lamento, eu achei bonita essa palavra no lugar de luto. Foi só por isso. Então, vamos lá. A primeira noção que a gente vai ter no... Eu vou tratar, na primeira parte do webinário, eu vou tratar do artigo em si, e depois eu vou fazer alguns desdobramentos em relação ao artigo. Basicamente, o que eu fiz também com uma introdução ao narcisismo. Bom, antes de a gente falar sobre a questão do lamento e da melancolia, eu queria só colocar um ponto. Eu fiz um seminário de web no ano passado, fiz um encontro este ano na Martins Fontes, sobre a história da histeria. Demonstrando, entre outras coisas, que o assunto, o histeria, ele tem aí, fácil, fácil, 3 mil anos. O assunto melancolia, ele tem também, fácil, fácil, 2 mil e 500 anos. A gente tem vários autores que, ao longo desses milênios, discorreu sobre o assunto melancolia. Então, não vamos acreditar que esse assunto melancolia foi completamente resolvido por Freud, ou não, ele dá uma contribuição à questão da melancolia. Mas a gente tem, por exemplo, alguns livros famosos, O Demônio do Meio Dia, As Tintas da Melancolia, a gente tem a Senhora da Melancolia, que é de um autor do século XVII, ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Tradução em quatro volumes, Então, o assunto melancolia, ele tem um corpo próprio. Então, primeira questão abrindo este webinário. Indo para o texto do Freud, ele vai fazer uma associação entre luto e melancolia, e vai dizer que o ponto comum é a perda do objeto. Um objeto sempre é perdido, tanto no luto, quanto na melancolia. No caso do lamento ou do luto, nós temos sempre um sentimento de tristeza, de profunda tristeza, em relação a um, por exemplo, a um ente querido. A gente acaba ficando sem energia durante este período, porque no final do dia a gente só pensa nesta pessoa que nos deixou. O fato de a gente sempre pensar nesta pessoa que nos deixou é uma espécie de, segundo o Freud, de retirada da libido, das representações que a gente tem desta pessoa. Portanto, é um trabalho, é uma elaboração. O luto, eu lamento, é uma elaboração, onde eu vou retirando de lembrança em lembrança a energia investida neste objeto, de forma que ela possa retornar para o ego, ou para o eu, e ser novamente investida em novos objetos. Então, cada vez que se faz um processo desse, ou seja, para cada lembrança que é retirada a libido destas representações, eu tenho uma constatação desta ausência. Portanto, neste processo sempre se constata essa ausência e para cada lembrança se faz um luto, se faz um lamento interno. Então, é um processo, às vezes, longo, geralmente muito difícil e muito trabalhoso. Por isso que a pessoa acaba ficando sem energia, porque ela põe energia também neste processo, no sentido de esquecer este objeto. O que eu estou chamando aqui de esquecer? Esquecer não é nunca mais se lembrar que houve uma pessoa, etc, etc. É no sentido de fazer justamente esse trabalho de retirada da libido, destas representações, de forma a liberar energia para novas representações. Mas, sempre se guarda a memória deste objeto. Você não aniquila o traço deste objeto. Você retira a libido investida de forma que possa se tornar memória. E o fato de se tornar memória não quer dizer que ele vai deixar de se tornar menos importante. Quer dizer que ele vai deixar de viver no presente e vai poder viver no passado. Dentro de mim. Então, esse objeto ganha um novo status. Ele ganha um novo desenho dentro da mente. Então, esquecer é fazer com que algo que estava no presente possa se situar no passado. E é interessante como dentro deste processo mesmo quando um ente já partiu há um mês, há dois meses, há três meses muitas vezes a gente fala deste ente querido no presente como se esta pessoa estivesse viva. Então, é muito interessante que a gente pode dizer grosso modo que o trabalho ele começa a chegar perto do fim quando é possível mencionar esta pessoa no passado não mais no presente. Só estou insistindo no ponto que não se trata de um desmerecimento do objeto perdido do ente querido que nos deixou. Se trata de dar o devido status dele na memória e no passado. Portanto, ele não é mais um objeto de atenção que durante o luto ele é um... esse ente querido passa a ser um objeto de atenção e ele possa habitar esta memória. Então, a atenção tem a ver com o presente e o passado tem a ver com esta memória. Na melancolia a gente tem uma falha neste processo. Porque é impossível esquecer. Esquecer mencionado anteriormente. O sujeito neste tipo específico de melancolia descrito por Freud no trabalho é impossível esquecer. Portanto, é um lamento permanente. É um sofrimento permanente. É um esquecimento permanente que nunca chega ao fim. E, portanto, este objeto perdido no inconsciente ele é sempre tema de atenção do próprio inconsciente. E é importante muitas vezes que no luto eu sei qual foi o objeto que foi perdido. Na melancolia eu não sei o objeto perdido. Essa é uma outra característica interessante entre esses dois estados. Uma pessoa que sabe especificamente que um ente morreu ela está em lamento. No que está descrito em Freud é quando este processo começa a se tornar inconsciente. E aí existem nuances entre o luto e a melancolia mas é fácil a gente entender quando a gente está mais perto de uma coisa ou de outra. Este ponto é interessante porque em termos conscientes parece igual. Em termos inconscientes não é igual. É assim. A gente já viu muitas vezes que quando mora uma pessoa a gente diz no popular ela virou santo. Ela virou santo. Então a gente não fala mais nada de qualquer coisa faga que ela tem cometido a gente não faz nenhuma crítica a ela é quase um pecado mortal falar dos entes que morreram ou falar mal dos entes que morreram. A gente tem quase obrigação de apenas falar bem dos entes que morreram. A diferença aqui entre luto e melancolia é que esta questão social é meramente social você dá pouco para fora porque no fundo as críticas estão lá a gente se resguarda das críticas mas elas estão lá. A questão da melancolia é que o objeto ele é idealizado o objeto perdido na melancolia ele é sempre idealizado portanto ele é perfeito. Esse é um traço extremamente importante na melancolia o objeto perdido é sempre um objeto perfeito. É sempre um objeto quase que como se eu dissesse que sem esse objeto eu não posso viver ele tem tudo nele é de extrema qualidade. Eu vou ficar aqui neste webinário com a palavra perfeição que eu preciso dela mais para frente para comentar outros fenômenos mas de qualquer forma este objeto perdido na melancolia ele é sempre idealizado. Um outro traço da melancolia é o envelhecimento de si envelhecimento vem da palavra vilão então eu sou o vilão da situação por minha por minha causa meu pecado e somente o meu pecado é que o objeto foi perdido tá então esse é um outro traço da da melancolia é como é um processo inconsciente o que a gente vê em termos de fenomenologia é a pessoa se depreciando é a pessoa se jogando para baixo é a pessoa se dizendo que é uma bosta é a pessoa se dizendo que é uma merda que ela não serve para nada que nada dela dá certo etc 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 tá é um envelhecimento de si tá é Monalisa Maria é que entra na questão do narcisismo vou discutir isso daqui a pouco tá Monalisa guarda essa pergunta então sempre tem esse envelhecimento de si a pessoa fica sem energia observa que eu estou colocando esse sem com letras garrafais para diferenciar imundo do sem energia de um lamento tá esse sem energia é uma prostração é uma incapacidade a trabalho é uma incapacidade a tarefas cotidianas é sem energia mesmo porque toda energia é gasta no processo de esquecimento que nunca termina tá então é um outro traço que o Freud aponta da melancolia esse traço já é conhecido já é conhecido desde a antiguidade tá mas aí o Freud se torna Freud não é à toa Freud Freud onde ele vai com um toque de jeito nos dar uma explicação nos dar uma característica da melancolia e que explica ou explicaria o que a gente vê lá em cima ele diz que o que que o que que acaba acontecendo na melancolia ele diz que na melancolia uma libido do objeto se torna uma identificação tá no final do dia o que eu estou dizendo é o sujeito se identifica com o objeto perdido como ele se identifica identificação em psicanálise é um termo técnico que grosso modo para este webinário implica tornar-se igual a então o sujeito o ego torna-se igual ao objeto ele é o próprio objeto perdido e sendo o objeto perdido e aí tá o toque de gênio do Freud ele sofre do mesmo processo de esquecimento o qual é o processo de esquecimento retirada da libido então o ego ele sofre retirada da libido constantemente portanto ele fica sem energia ele fica sem 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 nada ele vai ficando esvaziado então é onde o Freud faz essa amarração e o Freud vem com outro detalhe importante neste trabalho que ele diz o seguinte existe uma instância do psiquismo chamado ideal do eu que culpa o ego que culpa o ego pela perda do objeto e é porque o ideal do eu culpa o ego pela perda do objeto é que o ego ele ele entra nesse processo de envelhecimento de si porque ele tem uma instância que diz que ele é um vilão e ele realmente se acha um vilão então o Freud através da identificação do ideal do eu ele explica a perda da energia e o envelhecimento de si uma outra coisa importante é que sofrendo o ego desta perda de energia frente a um objeto idealizado que a gente tem exatamente uma descompensação enorme entre o sujeito e o objeto entre o sujeito e o objeto perdido esse descompasso quando o ego ele se sente muito abaixo do objeto a gente chama de depressão porque naquela época se chamava psicose maníaco depressiva naquela época se chamava psicose maníaco depressiva portanto nesta quando está nesse status se chamava da fase depressiva portanto o sujeito precisa ele sente muita culpa e precisa ser punido e esta punição muitas vezes ela se dá não só pelo envelhecimento de si mas efetivamente pela busca de punições ou seja o sujeito ele precisa perder o emprego ele precisa perder a família ele precisa perder os amigos ele precisa se punir porque ele é culpado da perda do objeto é um é um envelhecimento levado às últimas consequências ou seja precisa da punição esse processo ele vai se tornando aí eu vou pegar a questão que a Mona Lisa traz ele vai se tornando porque ele chamava de psicose maníaco depressiva o sujeito vai perdendo a noção da realidade realmente ele é um vilão realmente ele deve algo para alguém realmente ele é uma porcaria e vai e vai então o sujeito ele vai entrando numa completa perda da realidade tá e aí entrando inclusive em estados psicóticos que na época do Freud era chamado de estados narcisistas tá é interessante a gente notar que na época de Freud a palavra narcisismo ela foi criada para explicar psicose ela foi criada para explicar psicose então toda vez quando a gente fala em transtornos narcísicos lá pela década de 20 e 30 do século passado 10, 20 e 30 do século passado nós estamos falando de psicose tá que seria a parafrenia na época a esquizofrenia o termo do Bloiler os estados maníaco depressivos e a paranoia aí vem um outro detalhe importante que é em algum momento o ego ele consegue ou eu ele consegue vencer essas forças que fazem com que ele fique sem energia vamos colocar desta forma mais simples quando ele consegue fazer isso ele consegue reter energia para si ele sai do estado de melancolia e entra no estado de euforia e aí está um engano que muita gente comete quando trata de pacientes com do ponto de vista psicanalítico em estado de depressão vamos usar esse termo mais comum porque muitas vezes se pensa que quando o sujeito sai da depressão ou seja ele está opa preciso do pontinho aqui ele está porque você não quer funcionar quero que você funcione isto ele está numa pior a gente enxerga que quando ele vai para uma melhor nossa ele melhorou mas não demora muito no tratamento ele volta para a depressão e volta e vai por isso que se chama se chamava psicanalítico depressivo porque tem os dois estágios tem a depressão e a mania o fato de uma pessoa entrar na euforia ou na mania não implica que ela do ponto de vista estrutural teve qualquer tipo de melhora implica só que ela mudou de polo não seria isso que a gente teria que ter muito cuidado em verificar esse tipo de situação dentro de um tratamento saindo um pouco eu estava até então no texto deixa eu só ver uma coisa aqui eu vou falar saindo só um pouquinho do texto só vou me desviar agora só um pouco do texto já volto para o texto tem uma coisa interessante que se chama melancolia do futuro tá eu estou chamando aqui de melancolia do futuro mas o Dario Só ele chamou esse termo de daqui a pouco eu vou lembrar não me lembro mais o Dario Só deu outro nome para este para este termo que é o seguinte vamos supor que eu gosto de comer pizza todo dia eu gosto de feijoada no almoço e pizza no jantar fumo e bebo vocês concordam comigo que provavelmente diante das estatísticas eu vou ter algum problema no futuro de saúde concordam? para melhorar não pratico nenhum tipo de de esporte nada nada todo de uma feijoadinha que eu guardo de quarta-feira para comer na quinta ok não é mais que de repente não mais que de repente eu resolvo abandonar tudo isso abandonar tudo isso e praticar esportes não é só virar matando vocês concordam que eu estou matando o Alexandre doente do futuro já no presente estou matando esta outra possibilidade e vice-versa e vice-versa se eu fosse um atleta e de repente começasse a ter uma vida desregrada eu estou matando o Alexandre saudável do futuro o Dario só chamou isso de sucção nostálgica sucção nostálgica então existe um objeto sendo perdido um objeto pode ser um ente querido um emprego uma parte da minha personalidade então existe uma parte da minha personalidade que está no futuro e que está morrendo e esta parte pode causar uma melancolia no presente vocês querem uma coisa muito interessante quando uma pessoa ela vai fazer um vestibular grosso modo ela precisa escolher uma profissão concordam? na melhor das hipóteses ela leva duas faculdades assim dá para levar duas mas assim é um gênio leva duas geralmente a gente escolhe uma profissão não é isso? assim funciona? isso significa que eu estou matando todas as outras possibilidades de profissão então se eu escolho ser psicanalista eu estou matando o eu advogado o eu enfermeiro o eu médico o eu etc 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 todos aqueles que um dia eu sonhei ser a partir do momento que eu escolho um eu mato os demais naquela hora eu estou matando os demais entenderam essa lógica? sim é que quando você traz isso uma noção de perda é uma perda do tipo morte mesmo é uma perda do tipo morte e este eu do futuro vai reclamar ele vai reclamar ele vai xingar ele vai se pernear um pouco mais complexo então existe uma melancolia do futuro tá? mas isso não está no texto do Freud o Freud não traz isso é isso que eu falei vamos desviar um pouquinho porque eu acho esse tema interessante não esse eu tenho desde pequenininho mas essa história é para outro dia essa história fica para outro dia um detalhe importante no meio disso tudo que eu vou resumir aqui porque só isso vai nos dois webinars para esse assunto imaginem uma visão de uma cidade depois de um bombardeio mais um belo bombardeio tá? um belíssimo bombardeio o estado que ela não fica está completamente destruída completamente arrasada então essa cidade para ela ficar completamente arrasada ela passou por um processo de muita violência de profunda destruição e violência tá? então assim mesmo se eu não souber o que destruir uma cidade eu sei reconhecer quando uma cidade está destruída e arrasada e pela destruição causada eu posso imaginar o tamanho do bombardeio que aconteceu tá? ficou claro que dependendo da situação de destruição que eu consigo imaginar qual o tamanho da violência para causar aquilo entenderam essa ideia? então imagine você ter diante de si um paciente deprimido que mal consegue sair da cama que ele não consegue se levantar para tomar banho imagine o tamanho da destruição e violência que ocorreram dentro dele para que ele mal consiga sair da cama captarem essa mensagem? portanto todo processo de depressão tem submerso uma torrente de destruição e violência não é pouca é muita é um processo de altíssima destruição inconsciente ok nostalgia nostalgia é um processo que eu vou manter os mesmos ingredientes da minha acolhia idealização do objeto impossível esquecer ideal do eu culpa e punição e como e obviamente a questão da violência tá obviamente a questão da violência então quando eu falo nostalgia eu estou dizendo o seguinte existiu um tempo na melancolia é um objeto objeto físico o emprego é uma pessoa alguma coisa uma parte de mim mas na nostalgia existiu um tempo onde tudo foi perfeito esse perfeito é a idealização o qual precisa ser restaurado é a impossibilidade do esquecimento então existe a idealização do passado o passado ele adquire características de perfeição entenderam isso? qual é o problema deste ponto? deixa eu só ver o que eu aprontei aqui pra frente aqui não ok seguindo aqui a minha apresentação agora existe uma questão chamada utopia nostalgia estou contrastando com a utopia na utopia eu só preciso mudar um pouco os tempos verbais existirá um tempo onde tudo será perfeito o qual precisa ser construído tem uma certa analogia aí com a melancolia do futuro a perfeição está no futuro só muda o tempo verbal mas no caso de um eu idealizo o passado no outro caso eu idealizo o futuro e aí começam os problemas se na melancolia em casos graves eu meço com a psicose os delírios aqui eu começo do mesmo jeito dependendo do caso os delírios em relação ao passado e os delírios em relação ao futuro tá então é interessante acho que a gente passou aí um tempo idealizando o futuro e a gente entrou num tempo onde algumas pessoas idealizam o passado onde eu preciso criar uma narrativa de que o passado foi perfeito a gente passou por um período onde eu precisava criar uma narrativa que o passado foi uma desgraça o passado foi horroroso o passado foi uma coisa deplorável porque a perfeição está no futuro agora temos o contrário a perfeição está no passado e é pra lá que a gente precisa retornar é quase uma sucção né a sucção o conceito de sucção nostálgica é em relação ao futuro o futuro reclama do passado e aqui na verdade a gente está reclamando do presente enaltecendo o passado e nesse ponto a gente tem o sujeito responsável e imprensado nessas duas nesses dois tipos de narrativa tá porque a hora a gente tem algumas pessoas se sentindo extremamente responsáveis pelo futuro perfeito e outras se sentindo extremamente responsáveis por restaurar esse passado glorioso diz o passado é sempre glorioso o futuro será glorioso o passado será glorioso no final no final eu estou descrevendo dois tipos de movimento o reacionário onde nada pode mudar nada pode mudar tudo tem que ser exatamente como em algum ponto do passado e aí começam os delírios porque eu tenho que determinar né dos sei lá 5 mil anos de história da humanidade qual foi o ponto dos 5 mil anos da humanidade é que foi perfeito eu acho muito engraçado isso você delimitar qual foi o ponto de perfeição mas é interessante quando você ouve a narrativa sempre tem a narrativa a pessoa a pessoa que tem essa narrativa sabe qual foi o ponto de perfeição ela sabe e o revolucionário é que o passado é de uma desgraça o presente é uma desgraça no number two portanto é preciso construir um futuro perfeito isso só aconteceria por meio da revolução e observem que a violência se inscreve nos dois polos é um processo de profunda violência nos dois polos tanto no polo reacionário quanto no polo revolucionário os dois precisam da violência para se estabelecer assim como na melancolia ou na euforia existem esses movimentos e os dois movimentos causam essa destruição no paciente tá então esse é um pequeno desdobramento uma pequena leitura que a gente pode fazer de luta e melancolia nos dias nos dias de hoje e é uma pequena contribuição também ao seminário de web eu acho que do mês passado onde eu falei sobre ah não do mês de fevereiro onde eu falei sobre a questão do narcisismo nas mídias sociais e aí pegando um pouco a pergunta de alguém que foi aqui que fez a pergunta sobre o narcisismo sim são movimentos muito próximos ao narcisismo né então é é é é é este este final de webinário é um complemento em termos de luta e melancolia desse movimento narcisco em mídias sociais de intolerância violência etc etc que a gente vê profundamente nas mídias sociais e para finalizar nem o último webinário o webinário de fevereiro sobre narcisismo nem esse pretendem fazer uma análise conclusiva sobre essa questão de mídias sociais etc etc dessa violência em termos ou reacionários ou revolucionários mas é só uma pequena contribuição ao tema tá o tema é muito complexo e um único ponto de vista imagina que seria suficiente para para esclarecer isso isso não existe né o mundo geralmente é muito mais complexo do que uma teoria do que 50 minutos tá é só o que eu pretendi foi só fazer um pequeno desdobramento é e uma pequena talvez um uso do texto do Freud né mostrando como ele continua atual né dá pra gente utilizar ele como modelo para analisar várias situações muito obrigado e a gente se vê nas redes sociais até lá um abraço a todos um abraço a todos e a gente vai ter